com muita alegria nós recebemos aqui nos estúdios da Capital FM o produtor Rui Prado, ele é presidente da Famato e ele vem conversar conosco aqui sobre vários assuntos, mas nós vamos começar falando do Senar, o Senar tem realizado vários cursos, inclusive tava falando ontem com meu filho sobre importantes palestras que serão realizadas pelo Senar durante a programação aí da Expo Agro e o presidente da Famato, Rui Prado poderia nos falar sobre essas principais realizações do Senar que é um aprendizado rural para os trabalhadores de Mato Grosso inteiro e o Senar tem ministrado cursos no estado todo, né Rui? Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia Antero, o prazer é meu, é uma é um muito bom estar aqui na conversando com você e principalmente a respeito do Senar. Realmente o Senar ele tem uma missão e uma função muito grande no estado de Mato Grosso que é levar o conhecimento aquelas pessoas do setor rural e isso é um pouco mais difícil do que no setor urbano porque lá no rural as estradas não são boas, as pessoas estão dispersas e nós então fazemos cursos de capacitação no estado inteiro em lugares mais longínquos mas de qualquer forma nós chegamos em um número antero no ano já retrasado quando nós fizemos os levantamentos o estado de Mato Grosso ele vive quase que um apagão de mão de obra qualificada. Não existem pessoas em número com capacitação em operação de máquinas até porque as máquinas têm alta tecnologia. Então as pessoas são bem intencionadas mas muitas vezes não sabem operar aquelas máquinas. Então nós temos eh que realizar esses cursos de conhecimento e falta vai faltar pessoas capacitadas até dois mil e vinte né? Que vai faltar nós pretendemos capacitar até dois mil e vinte eh um milhão de pessoas aqui no estado de Mato Grosso pra fazer o acompanhamento do crescimento da agropecuária aqui no estado e pra isso vai ter aquela utilização do espaço degradado né? Parece que tem uma política de explorar o espaço degradado. As pastagens degradadas elas podem se transformar em agricultura e depois novamente em passos recuperados e isso tudo vai demandar mão de obra. Além lógico dos investimentos, do capital, do das máquinas, das políticas governamentais, mas também e principalmente da mão de obra. E pra isso Antero nós fizemos desde que assumimos o Senar nós fizemos eh algumas algumas eh eh avaliações se chama até eu não gosto dessa palavra de workshop né? Palavra em inglês aí mas pra gente ver onde é que estavam eh os problemas de capacitação, onde é que estava faltando em cada cadeia produtiva. Pra você ter uma ideia, quando nós assumimos o Senar, o Senar fazia em torno aí de cinquenta cursos eh cada um de eh específico de uma área. Nós olhamos isso aí, pegamos em quinze cadeias produtivas e hoje nós estamos fazendo quase trezentos cursos já, os cursos básicos para capacitação profissional eh aqui no estado. Mas fizemos mais ainda, o Senar estava eh muito centralizado em Cuiabá. Então nós descentralizamos o Senar de Cuiabá. Hoje nós já inauguramos e inclusive sexta-feira passada eu fui lá na inauguração de um NAC, um NAC, um Núcleo Avançado de Capacitação lá em Cotriguaçu, é um prédio, é uma obra física com toda a estrutura de cozinha industrial, sala de aula, eh projetor de mídia, carteiras, enfim, é um ambiente eh muito agradável, um ambiente confortável pra estar dando esses cursos lá nos municípios eh do interior. Nós já já inauguramos seis NACs como esse, o nosso projeto é de ter um NAC em cada município eh este ano pelo andar da carruagem eu acredito que nós vamos inaugurar mais doze NACs e eu acredito que nos anos futuros aí vai então eh eh suprir essa demanda e mais ainda até nós inauguramos também na sexta-feira essa entrevista falando do cenário até muito bom na sexta-feira nós inauguramos junto com a AMPA, Associação Mato Grosso de Potos de Algodão em Sorriso, eles construíram uma um belo prédio lá, inclusive com aquele dinheiro do subsídio do algodão eh e nós então o o o a AMPA é dona deste prédio e nós então operamos esse prédio. O que que é esse prédio? Salas de aula, oficina mecânica, eh salas com toda a estrutura de de ferramental, acho que esse é o nome das ferramentas para utilizar eh nas máquinas, tem estrutura de campo para fazer ali o plantio, colheta, eh o trato com os animais e isso tudo nós nós eh entregamos o diploma para a primeira turma aqui no estado de Mato Grosso de gerentes de fazenda. Isso é inédito no estado de Mato Grosso, é inédito no Brasil. Pode ser que tenha no Brasil, mas eu não tenho conhecimento e aqui no estado de Mato Grosso é inédito e nós vamos operar só pensar nós vamos operar em mais quatro unidades da AMPA que eles estão fazendo estrutura física e nós então entrando com toda a capacitação em mão de obra e isso tá dando um um diferencial muito grande do Senar Mato Grosso no que se refere a levar o conhecimento e não poderia ser diferente o estado que mais produz grãos, que mais tem o maior rebanho bovino, o Senar tem que tá junto com os produtores rurais e trabalhadores rurais. E o que é importante também que você não falou, mas que eu considero importante porque eu leio todo dia aqui o o testemunhal do Senar. O que eu acho muito importante é que essa qualificação dos trabalhadores é feita de forma gratuita, né? Gratuita, não tem não tem aluno nenhum que paga eh alguma taxa, alguma mensalidade pra fazer os cursos do Senar. Se tiver alguém cobrando eu quero saber porque daí tá irregular é caso de polícia, isso é tudo gratuito para os alunos, mas logicamente quem paga, quem paga são os produtores rurais no momento que eles vendem a sua produção, aquele zero dois por esse ano. Esse curso de gerente de fazenda, tanto faz ser fazenda produtora de agrícola ou fazenda voltada para a pecuária? Tanto faz, esse curso inclusive nós vamos replicar como a gente disse nas outras quatro unidades que vão ser operadas, Campo Novo do Pareciso vai inaugurar daqui a dois daqui a dois meses, Rondonópolis já inaugurou, eh Campo Verde também eh já está quase pronto lá, já já vamos colocar a estrutura de pessoal lá e isso é para pecuaristas e para agricultores, um gerente de fazenda ele tem que ter as noção, as noções básicas das duas atividades como também eh a a noção eh vou chamar de básica né? Não é uma faculdade, mas as noções básicas de administração também, porque hoje é muito comum eh gerentes de grandes fazendas ou de pequena fazenda que seja eh ou às vezes o produtor tem um um bom conhecimento, mas tem outras atividades ou não está lá no dia a dia da fazenda e às vezes o gerente com a maior vontade de trabalhar não tem eh aquele conhecimento que precisa. Então hoje o estado de Mato Grosso tem esse curso, eu eu não tenho dúvida Antério, eu acredito que vai vir pessoas de fora do estado de Mato Grosso querendo fazer esse curso de gerente de fazenda. Tá, vamos falar de uma outra situação que eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui pra ouvi-lo já que você é um dos grandes líderes do agronegócio Mato Grosso. Existe uma proposta publicizada já pelo deputado Wilson Santos que ele defende a taxação das commodities no estado de Mato Grosso. Por que que as commodities não eram tratadas, não eram taxadas? Porque todo mundo tem um entendimento de que ninguém exporta imposto. Então cê não vai exportar imposto, então cê não vai taxar os produtos agrícolas que vão ser exportados porque diminui a competitividade do Brasil em nível internacional. Mas agora há uma crença de que inclusive nós temos que partir para a industrialização e que parte dessa produção vai ficar aqui e portanto é necessária uma taxação dessas commodities. E parece que a M&M tá já já saiu na frente aí com uma taxa de seis por cento dessas commodities. Enfim, todo esse noticiário é evidente que é do conhecimento do presidente Afamato, Rui Prado. Isso preocupa o setor? Qual que é a opinião do setor sobre isso? Mantero, claro que preocupa o setor. Existe um equívoco é muito grande nesse assunto e eu queria explicar esse assunto é desde o começo. Primeiro se falava que o agronegócio não pagava impostos. Eu acredito que nós eh na medida do possível estamos esclarecendo outras pessoas, outras lideranças, a própria consciência eh coletiva das pessoas aí. O agronegócio pra você ter uma ideia com relação a ICM no estado de Mato Grosso contribui com cinquenta ponto seis por cento do ICM arrecadado no estado de Mato Grosso que é quase oito bilhões de reais o total. Eh de forma direta, indireta, induzida. Então nós nós temos estudos eh que provam que o o agropecuária no estado de Mato Grosso contribui com esse percentual de ICMS. Quanto? Quanto? Quatro, cinquenta ponto seis por cento do ICMS arrecadado que dá em torno de quatro bilhões de um total de sete ponto nove bilhões de arrecadação do estado consolidado em dois mil e quinze. Quando se trata por exemplo da importação de outros estados de máquinas e implementos agrícolas por conta da diferencial de alíquota de ICMS os produtores rurais quando compram essas máquinas pagam mais novecentos milhões de reais de impostos aos outros estados que têm a origem das indústrias. Portanto, é até um uma questão interessante que se essas indústrias estivessem aqui no Mato Grosso, esses recursos também estariam aqui no Mato Grosso, mas de qualquer forma os produtores rurais também pagam este imposto, infelizmente não para o estado de Mato Grosso, mas para outros estados que está na unidade da federação que é o Brasil. Mas tem mais ainda. Do FETAB, aquela contribuição que foi criada lá no governo Dante, que inclusive proporcionou o crescimento e o desenvolvimento do estado na medida em que pavimentou estradas, melhorou estradas e recuperou estradas, os produtores pagam quase setecentos milhões de reais com as commodities e com o óleo diesel referente ao a produção agrícola. Portanto, são quatro bilhões de ICMS, novecentos milhões de diferença de alíquota de ICMS para outros estados, setecentos milhões, eu estou arredondando os números, certo? Setecentos milhões para o FETAB, mas e tem mais ainda. Existe o FEX, que é o fundo de compensação da lei Candir, uma lei inteligente, uma lei que trouxe o progresso para o interior do Brasil na medida em que o interior se especificou em produção de grãos e gerando muitos superávites na balança comercial, há um passado, no passado, hoje, não por conta desse setor, mas por conta de outros setores existe um déficit, mas de toda forma contribuindo com a balança comercial, que teria que vir para o estado de Mato Grosso, esse ano, quatrocentos e cinquenta milhões de reais a título de FEX. Então, quando a gente olha a composição de todos os impostos que os produtores pagam com a sua atividade e depois mais também como cidadãos que somos, os produtores pagam muito, muito impostos e não poderia ser diferente também, não estou aqui chorando não. Eu acredito que... o produtor responde por sessenta e sete por cento da nossa economia, né? Exatamente. Então, não estou aqui chorando não, eu estou dizendo que os produtores pagam impostos, então esse mito falar que não paga impostos, isso é mentira, os produtores pagam impostos e não tem jeito de ser diferente, tem que pagar mesmo, é isso que nós defendemos. Mas essa conversa do deputado Wilson Santos e de outros deputados, deputados Zé Carlos do Pátio lá na Assembleia Legislativa, a gente respeita a opinião deles, mas isso já está muito bem esclarecido e também o que nós estamos entrando em entendimento com o governo do estado, eu acredito que isso é importante dizer aqui, porque está muito avançada essas conversas, o governador está criando um novo FETAP, está incrementando esse FETAP que existe com o novo FETAP. Por falar nisso, desse novo FETAP, a FAMATO e outras entidades de classe, a ProSoja e tal, estão fazendo reuniões no interior discutindo com os produtores essa questão do novo FETAP. Já tem essa formatação, como é que é esse pacto que está sendo feito para o novo FETAP? Pois é, ontem inclusive nós tivemos uma reunião grande com os presidentes de sindicatos rurais que compõem o conselho de representantes da FAMATO, é uma polêmica muito grande, Antero, porque logicamente pagar mais, os produtores não querem. Mas nós estamos entendendo, e aí essa conversa, como eu disse, já está adiantada, nós estamos entendendo que o momento que vive hoje o Brasil, um momento delicado, um momento de depressão, de recessão, um momento que não há novos investimentos, inclusive eu falava com a pessoal da Anfávia, o número de produção de máquinas caiu violentamente, de veículos e assim por diante. O momento que nós estamos vivendo no estado de Mato Grosso, com greves, o momento que a gente conhece, a gente sabe da importância que tem todos os setores, e os setores estão reclamando, e com razão, eu acredito que não é sem razão, mas o fato é que o estado não tem como fazer esse enfrentamento de uma forma que atenda a todos. Então nós estamos se inserindo, e o governador Pedro Taxo tem dito isso muito bem, num pacto por Mato Grosso. Eu acredito que chegou o momento, Antero, de todas as categorias, estou falando da minha aqui também, dos produtores rurais, nós temos que pensar em ultrapassar essa crise, nós temos que pensar em superar essa crise que está posta aí. E já tem alguma proposta formulada nesse pacto? Já tem uma proposta onde os produtores vão contribuir com mais um FETAB. Logicamente nós queremos que esses recursos sejam aplicados, sejam investidos em estradas, sejam investidos em logística, mas também o governador pede que esses recursos sejam investidos também em outras áreas, e aí essa conversa que nós estamos tendo neste momento é uma conversa difícil, uma conversa que, logicamente, que nós produtores queremos ver mais serviços prestados pelo estado, serviços de obrigação do estado, como por exemplo a desburocratização ali da SEMA, do Intermate, de outros órgãos estaduais, então estamos bem nessa conversa, mas nós entendemos que o Mato Grosso precisa de um pacto, é isso que está sendo chamado assim. E nós, produtores rurais, queremos contribuir com esse pacto e queremos contribuir na proporção que nós temos aqui no estado também. Então eu acredito que nos próximos dias aí, se todas as categorias, as instituições entenderem isso, o estado de Mato Grosso tem condições de sair dessa crise de uma maneira mais rápida e eu acredito muito nisso porque das outras crises que o Brasil enfrentou, o início da saída da crise passa pela agropecuária, que é o setor primário, é onde começa a multiplicação da riqueza e nós queremos continuar produzindo aqui no estado. Certo, Brasil, só para entender, está se criando então um novo FETAB, esse novo FETAB vai significar uma nova contribuição do produtores, além dessas que você já mencionou aqui. Exatamente. Tá, e eu quero entender o seguinte, há neste momento uma ânsia aí do servidor público, esse dinheiro vai pra custeia da máquina, vai pra pagar servidor ou esse recurso tem que ser exclusivamente para o desenvolvimento? Acho que isso precisa ficar. É. Antero. Bem claro porque Mato Grosso já gasta. Claro. Noventa e sete por cento da sua receita pra dentro e a sociedade merece alguma coisa pra fora, né? Com certeza, a preocupação nossa é exatamente essa, o governo tem que fazer os seus ajustes, tem que diminuir aí, enxugar a máquina, esses recursos eh primordialmente tem que ser aplicados em investimentos, é isso que nós estamos dizendo, agora Antero é uma questão matemática, se nós, se o governo aplica algo, não vou falar quanto aqui, já aplica algo em investimentos, na medida que ele não precisar acessar esse caixa, acredito que é da conta cem, não precisar acessar esse caixa e acessar um outro caixa pra fazer os investimentos, com certeza vai sobrar dinheiro no outro bolso para ele fazer o enfrentamento, vamos chamar assim, é do custo da máquina pública. Agora é lógico que um pacto como esse, que o governador está propondo, que os produtores estão discutindo, tem que ter dos dois lados, o governo tem que fazer a sua parte também e o governador Pedro Taques está interessado, está propondo também cortes no governo, está propondo eh eh fazer o ajuste da máquina, assim como nós também estamos propondo mais recursos para investimentos. Tá, o senhor afamado participou ontem de uma reunião com sindicatos e associações. Nessa reunião foi tratado o que? Essa formatação do novo FETAB? Foi tratado exatamente isso, nós tratamos de dois assuntos, na verdade essa reunião foi com os sindicatos, não com as associações, foi uma reunião interna da FAMATO com seus sindicatos, nós tratamos de dois assuntos, do FETAB dois, que nós estamos chamando assim, que é exatamente esse, esse pacto que está sendo construído. E a outro assunto foi o INDEA, o INDEA hoje está de greve, o INDEA tem uma ligação umbilical com o produtor rural na hora da emissão de GTA, na hora da eh de toda a a a vigilância sanitária do estado e nós não podemos correr o risco de perdermos, por exemplo, Antero, o status de vacinação eh estado livre de febre afetosa com vacinação. Eu estou morrendo de medo disso, eu peço aqui encarecidamente aos funcionários do INDEA. Não, mas para aí, não tem uma determinação pra se trabalhar o setor essencial, esse setor não pode entrar em greve, pelo amor disso, essa questão de saúde, de sanidade animal. Mas então, nós estamos juntos aqui, eu também acredito assim, agora o setor está de greve, tem problemas, estão tentando fazer, essa foi a nossa discussão antes, estão tentando fazer os serviços essenciais, mas mesmo assim, pra nós produtores rurais, é muito importante, interessante que todo o INDEA esteja trabalhando. Eu, eu não posso aqui entrar no mérito do, 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 da, da legitimidade da greve, das reivindicações dos, do, das pessoas da categoria, são, são autônomos lá pra resolver isso. Agora, a greve pode sim atrapalhar, eh, os negócios do estado de Mato Grosso, que são umbilicalmente ligados à agropecuária. Só uma última indagação, esse novo FETAB, dá pra fazer uma estimativa do que, do quanto que isso pode representar a mais no caixa do estado para o desenvolvimento? Antero, aí é o problema de quanto vai ser cobrado esse FETAB, mas se cobrar esse FETAB do, do agro, não tô falando aqui do FETAB do óleo de iso, do agro, eh, e na mesma proporção que está o FETAB atual, é em torno de quatrocentos e cinquenta milhões de reais. A mais? A mais. Por ano? Por ano. É, o que é um recurso considerável, né? Eu lembro que quando o Dante fez o FETAB, ficou feliz da vida, porque ia ser duzentos milhões por ano, né? Hoje o FETAB é mais de um bi, né? É quase um bi, né? É quase um bi e tem mais a possibilidade aí de quatrocentos milhões. É, e eu me lembro do do Antério Senador e o Governador Dante lá em Campo Novo do Pareciso, na minha cidade, falando do FETAB e naquele tempo nós já discutíamos. E vocês indo dar justiça contra. Eu pedia pro senador Antério, senador, não faça esse FETAB, não faça. Pois é, e ai no Mato Grosso se não tivéssemos feito o FETAB, né? Hoje eu tenho que reconhecer isso. Imagine, imagine o desenvolvimento do Estado, como é que seria se não tivesse criado o FETAB. Hoje eu reconheço isso. O Dante foi muito importante na história de Mato Grosso. Muito importante, ele tinha, ele enxergava a frente do seu tempo, acho que ele enxergava o Mato Grosso de hoje lá naquela época. Lá naquela época. Mas Rui Prado, excelente entrevista, obrigado pela entrevista, mais alguns agradecimentos que você queira fazer? Não Antério, eu quero obrigado por por você nos convidar pra vir aqui, estamos sempre à disposição para estar tratando os assuntos aí do do nosso Estado. Muito obrigado.